No Santa Cruz o Sr. Robert Vaughn. Sr. Robert Vaughn, uma vida bastante difícil. Qual a sua expectativa agora para o segundo tempo da vida? Rádio ACFM 98.5. Boa tarde. Boa tarde, um dia da Ação FM. Eu vim me parabenizar a Ação FM. Eu vim me desgredindo até aqui. Um grande prazer que a gente está aqui mais uma vez em Santa Cruz. Esperamos voltar em outras oportunidades. E o jogo difícil até porque a gente está um pouco complicada em ação. Bom, agora é... Só que a gente vai jogar no ano de uma grama. Mas, passar por essa dificuldade, a gente está conseguindo. A gente tem que ter uma chance com a gente. Temos duas oportunidades. A gente tem que jogar diferente. Jogar diferente. Vamos andar com uma bola no chão. E a gente está ficando muito de trabalho. A gente joga diferente. Esperamos manter o estado de jogo até. O segundo tempo vai jogar um bolo melhor. E vai conseguir levar a vitória para a gente. Senhor Aguinaldo, muito obrigado. E boa sorte agora no segundo tempo. É, pois estamos sempre a discussão dos dois. E agradeço pelo apoio e pela qualidade do conteúdo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.